200 inscritos nesse final de semana, obrigado pra você que chegou aqui no Papo de TV, você que é novo aqui no nosso programa. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha e vamos começar a onda da fofoca aqui, porque ó, enquanto a gente tá muito alegre aqui no YouTube, né, a gente tá com memoranes, tá falanes, as coisas, tem uma pessoa que estava aqui no YouTube, que chegou a assinar contrato, né, com a empresa de um grande influenciador, né, que é o Felipe Neto, né, e o que que acontece? Esse apresentador, ele saiu de uma das maiores emissoras do país, porém, ele não tá nem um pouquinho satisfeito com esse contrato que ele assinou na internet, e ele vai voltar para a Vênus platinada, pra Dona Globe, a gente tá falando dele... Galvão Bueno, olha, a gente sabe que ele não tá nem um pouquinho satisfeito com o contrato que ele assinou com a empresa do Felipe Neto, né, o influenciador Felipe Neto, e rolou aí uma negociação, né, uma renegociação de ajustes de contrato aí do Galvão Bueno. Então, nesse novo acordo que foi trazido pelo Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, o Galvão, né, de 73 anos, deixaria de ter vínculo com a área esportiva, e passaria a ser uma estrela da área de entretenimento da Globo, ou seja, ele não faz mais parte do esporte. Essas novidades vão ser anunciadas aí nos próximos dias, mas pelo menos um novo programa já estaria certo aí pro Galvão comandar já em 2024, onde ele seria o apresentador de um reality show. Esse projeto, ele vai ter exibição multiplataforma na TV e no streaming, e aí que entra o Felipe Neto, que vai ser uma produção em parceria com a Play 9, que é a agência, né, que pertence ao Felipe Neto, e é a empresa que tem um contrato agora com o Galvão Bueno. A gente sabe que ele não tava muito contente, né, em estar ali na Play 9, né, essa empresa que agora cuida ali dos projetos digitais do Galvão Bueno, né, e a ideia é misturar Big Brother com um game, né, buscar um novo narrador pra atuar na Globo, então além de alguns desafios de locução, eles vão ter algumas dinâmicas de convivência, né, ele já começou a ter um roteiro feito, esse programa, pela agência aí do Felipe Neto, em parceria com a Rede Globo, e a expectativa é que até o final desse ano, a seleção dos participantes comece no Brasil inteiro, tá? Ainda não existiu uma extensão do contrato do Galvão, né, por enquanto ele segue aí com vínculo apenas até o final de 2024, tendo esse contrato também com a Play 9 Pro Digital, então a Globo e a Play 9 estão começando a organizar esse programa, já estão indo atrás, né, de algumas marcas pra patrocinarem esse reality novo, o Galvão tava insatisfeito com a ida dele pra Play 9, né, segundo ele tinham prometido, né, segundo as fontes também que nós recebemos, essas informações, eles tinham prometido que o canal do Galvão seria igual ao canal do Casimiro, né, onde ele ia narrar jogos, onde iam comprar alguns jogos também, exibiram um jogo só e nunca mais, não aconteceu absolutamente mais nada, isso teria deixado o Galvão Bueno bem incomodado, bem insatisfeito na verdade, então a informação que a gente recebe é que vai rolar então essa parceria, né, de digital e TV aberta, onde a empresa do Galvão Bueno vai produzir, junto aí com a Rede Globo, um novo formato, um programa, um reality de entretenimento que vai contar com a apresentação do Galvão Bueno. Não sei se isso tem apelo pra TV aberta não, viu, não sei, mas quem sabe. Eu fiquei com essa impressão também de que não tem tanto apelo pra TV aberta, que horário mais ou menos vai ser exibido, será que vai ser um dos quadros dentro ali do Esporte Espetacular, que eles fazem, além de cobrirem as notícias da semana do Esporte, eles também têm transmissões, têm alguns quadros ali especiais, reportagens especiais, documentários, talvez entre dentro do Esporte Espetacular, porque eu não sei, eu não consigo ver, não consigo ver assim como um programa independente ali na grade e algo que faça com que... Longevidade, né? É que tenha uma longevidade e que o público acabe comprando, assim. Eu não sei, assim, eu tenho um pouquinho de... Eu acho que, assim, eu tenho receio de falar sobre reality shows de descoberta, de talentos e tal, né, porque a gente viu milhares aí, trocentas temporadas aí de The Voice, e a gente lembra da Ellen Oleria, que foi a primeira, mas não lembra de mais ninguém, de todas as outras temporadas. Ah, o Sam Alves dá pra lembrar, o Sam Alves foi ótimo. O Sam Alves... Acho que o único também que mais lembram, assim, foi o próprio Sam Alves, né? É que, assim, eu lembro, acabo lembrando da Ellen, porque a Ellen, ela participou, ela fez um programa que se chamava Estação Plural na TV Brasil, que era um programa de entrevistas, debates. Então, assim, eu lembro dela mais como apresentadora do que como cantor, mas ela surgiu também no The Voice. E aí, esses programas de revelação de talentos, se não existe um trabalho da emissora e, sei lá, dos produtores ali no pós, parece que, assim, ah, ok, revelamos, ganhou o prêmio, ok, e depois essa pessoa some. E aí, essas novas caras, né, esses novos talentos, eles acabam só se firmando mais com o público quando existe esse apoio, né, da empresa ali, né, trazendo sempre ele, né, nos projetos futuros depois que ganhou. E também, assim, isso acaba tornando a coisa mais orgânica, porque o público continua vendo, né, essa pessoa ali no dia a dia. E aí, é aquela coisa, né, ela vai fazendo parte, né, da vida das pessoas, vai entrando na casa, né, das pessoas sempre que tem uma transmissão. Então, assim, acho que é um projeto, assim, que é mais pra... Nós vamos perder o Galvão, vamos celebrar aqui, né? É, enfia ele em qualquer buraco aí, pra não perder ele. É, enfia pra não perder, é mais ou menos essa cara, assim. Esperamos estar errados, né, mas... Mas é aquilo também, né, quem sabe não é um projeto pra outra emissora, porque a gente sabe, né, que o Bem Amigos, que estreou, né, e fez muito sucesso no Spot TV, e era comandado pelo Galvão, chegou até uma edição exibida na TV aberta, né, quando rolou toda aquela despedida, que eu achei até que foi prematura, né, essa despedida, porque ontem estavam despedindo do Galvão, e amanhã ele já tá voltando já pra TV. Ele já tá lá de novo. Sabe? É, já tá lá de novo. É muito... Como se nada tivesse acontecido, inclusive, né? Então, quem sabe não é alguma coisa pro próprio Bem Amigos, ou como você falou, pro Spot Espetacular, ou até mesmo pro Globo Spot, né, alguma coisa, assim, que tenha esse apelo de reality, não sei se funciona, viu? Não sei se funciona, ainda mais se é do coprodução, dá um pouquinho de receio, quando a gente começa a pensar isso, né, uma coprodução meio que é aleatória, que vem do nada, e aí agora tá em TV aberta, e vai também pra internet, depois de toda aquela despedida, tá meio mal contada essa história ainda, de certa forma, mas, já que é pra revelar novos narradores, eu acho que é uma boa também, né, porque dá aquele medinho, aquele friozinho na barriga, né, Gui, de, poxa, o Brasil descobriu muitos cantores, cantoras, crianças, idosos, adolescentes, adultos, né, que cantam muito bem, e que achavam que tanto o Popstars, quanto o The Voice, como outros realities também, né, que a gente viu ali na TV aberta, em outras emissões, ídolos mesmo, que iria dar certo e não deu, eu acho que a pessoa que mais deu certo, foi o Chai Suede, o Chai Suede, que não ganhou, que não ganhou, mas ele participou do Ídolos na Record, acabou depois sendo convidado pra fazer o elenco de Rebelde, foi pra MTV apresentar um programa, e hoje é um dos grandes nomes da Globo, na parte de novela, né, na atuação, então, acho que ele foi o que mais deu certo, assim, de reality musical, né, de todas as emissoras, provavelmente tenha sido o Chai Suede. Agora, essa pegada de reality, já tá deixando a TV um pouco mais cansada, a gente só vê reality, é reality de culinária, é reality de música, é reality de confinamento, é confinamento mal feito, é isso e aquilo, então a TV tá virando um grande calhauzão, ou seja, você bota lá pra encher linguiça, compra formato, não produz nada novo, mas pensando que é pra revelar um outro tipo de profissional, quem sabe não dá certo, né? Pode funcionar. É, eu torço pra que dê certo, porque a gente precisa de novas caras, né, novos comunicadores, mas assim, por tudo que a gente conversou aqui, pelo que você lembrou do Chai Suede e tal, segredo pra quem for participar desse reality, não ganhe. É verdade. Se você não ganhar, aí você ganha na frente. É verdade. Esse é o segredo. O Sam Alves mesmo, ele ganhou e sumiu, né? Nunca mais o vimos. Complicada essa situação, mas aí boa sorte pro Galvão e também pros novos locutores, as novas vozes, tá? O nosso link com o Gui tá complicado hoje, hein? Mas você tá me ouvindo, né? Tá difícil. Estou te ouvindo, mas assim, gente, não dependam de mim. A gente depende...